Eu não quero ser diferente, só eu te quero aqui Mas que eu te quero, o melhor que eu consiga O tempo não espera por mim O tempo não espera por mim Se eu fugirmos daqui Só o tempo faz a diferença por dizer sim Que eu te vejo que eu não perdoe a minha Não entendo na graça Mas por mais que a vida, não por as letras Tenho vir a curar por si Não sou ferro Nem tenho armas Apenas a música Para ti Porque eu também choro Quando eu me desalgo E agora eu repito E agora eu te perdi Porque eu não tenho Quando eu te pedi Só pra mim E agora eu te perdi Eu te perdi E agora eu te perdi E agora eu te perdi E agora eu te perdi Porque eu te perdi Porque eu te perdi Porque eu te perdi E agora eu te perdi Porque eu te perdi E agora eu te perdi Porque eu te perdi E agora eu te perdi Vai, Rodrigues! Vai, Rodrigues!